Éder, minha dúvida é a seguinte, como ficariam os investimentos em ações caso o pior cenário possível viesse à tona? Os maiores investidores de atualidade, Jorge Soros, conjuntou a possibilidade de um conflito de ações globais e o nosso real que parece estar virando farofa em relação ao dólar. Mesmo nossas melhores empresas poderiam quase literalmente verem suas ações derreterem caso os piores cenários se tornassem real. O que você tem a dizer a respeito? Cara, depois disso aqui eu vou até ir embora, vou acabar o webinar, porque eu fiquei deprimido aqui. Mas vamos lá. É o seguinte, se o pior cenário do mundo acontecer, é o seguinte, vamos primeiro olhar a realidade. O Brasil não é a realidade do mundo. O Brasil é alguém que existe no mundo que todo mundo sabe o nome. Você fala assim, fulano é meu amigo, não, fulano é meu amigo, é meu conhecido. Então, o Brasil é um conhecido, mas ele não dita nada. Então, essa catástrofe toda, ela não acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em recuperação, Frank em recuperação. Então, o Brasil não tem poder de destruir o mundo pelas crises dele. Então, assim, o Eduardo Cunha, a Dilma, eles são irrelevantes no mundo. Eles têm lá, todo mundo conhece, como eu te falei, eu conheci-lo, mas eles não têm como impactar em nada, entendeu? Então, o nosso país não tem esse potencial de destruição, ele não tem. As nossas melhores empresas, se você, eu vou fazer diferente, eu vou, pega todas as empresas que existem na Bolsa. A Apple vale mais que todas elas da Bolsa brasileira. Só a Apple, só a Apple vale mais que todas as empresas brasileiras. Então, se isso acontece, se acontece uma catástrofe, não global, mas no Brasil, porque é no Brasil, a Europa também está tentando caminhar e tal. China, que talvez não está conseguindo manter lá, tem mais algumas histórias de possibilidade de bolha, sei lá. Mas vamos falar aqui de Brasil. Se o pior se não é daqui acontecer, aí você tem um ambiente difícil de ter lucro, de ter emprego, de tudo isso. E isso diminui as perspectivas de lucro, inclusive das empresas. E aí, nós estamos vivendo um caos onde ninguém vai ter emprego. Então, você esquece até o investimento, que ninguém vai ter nada. Você vai viver numa terra arrasada, entrando na fila para comprar coisas e tudo mais. Coisas, vai faltar produto, é coisa, é o caos. Então, no caos, você esquece que você não vai estar preocupado com investimentos, você vai estar preocupado com coisas mais relacionadas à sua sobrevivência. E eu também, a minha. No sentido mais animal possível da necessidade. Agora, então, é isso. Então, assim, melhores empresas poderiam quase literalmente ver suas ações de IT. Mas o que é melhor empresa? Porque, assim, se você olhar hoje, você pega uma empresa boa, ela não cai como outras caem, como outras mal administradas, mas que tem muito apelo de conhecimento das pessoas, entendeu? Então, isso é muito variável. Tem muita empresa que está atrelada a uma coisa que acontece lá fora, beneficia ela aqui. Então, são coisas que não dá. Agora, de fato, me parece que a economia brasileira, ela é muito mais, parece não, ela é muito mais frágil que as demais e ela tem um grau de competitividade menor. Então, as nossas empresas, elas têm dificuldade de produzir e se elas concorrerem abertamente com as de fora, ela não tem capacidade de fazer isso. Não tem nem estrutura no Brasil e nem competitividade para isso. Então, isso que é um fato aterrorizante aí, pelo que você falou. Mas, no caso disso, os juros vão subir muito e para que você vai ficar nas ações se você tem a renda fixa te pagando uma balela? Uma balela, vê? Um ganho absurdo sem muito esforço, entende? É lógico que aí, também, no cenário caótico, tudo entra em risco, né? Mas, não sei o que você falou, pode acontecer, mas, assim, eu acho que não. Até porque, se o cataclisma aconteceu no Brasil, você cai no fundo do poço, a partir do fundo do poço não tem mais para onde cair. Então, é a oportunidade de você ajeitar e daqui a pouco você começa a mirar para o céu de brigadeiro. Aí que a coisa muda e as coisas voltam ao novo. Então, não tem esse cataclisma, não, tá?